Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Redizer de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Coisas do passado E é por isso, amor Parece errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Quando a gente se encontra E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor 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 E é por isso, amor